E aí um dia Deus falou comigo assim, eu tava em casa em Nilópolis, né, pega o carro e vai pra Campo Grande. Eu falei, não, mas hoje eu não vou, não, não, você vai, pega o carro e vai, eu vou te dizer onde você vai. E Deus foi me guiando, e Deus me levou pra uma igreja na rua Guerreiro de Faria, se eu não me engano, e tinha um templo fechado há muitos anos, e Deus me mandou parar em frente, ó, a igreja vai vir pra cá, a Assembleia de Deus. Falei, Deus, tá lá, não, não, vou trazer pra cá. E eu fiquei parando, olhando a igreja, e saiu uns senhores, vieram falar comigo, o senhor tá olhando aí. Falei, não, Deus tá falando comigo que a gente vai vir pra cá. Aí eles começaram a chorar. Chorou, chorou. Deus falou contigo que vai reabrir essa igreja? Eu falei, Deus tá falando comigo. Por quê? Não, porque a gente construiu essa igreja, e o pastor, depois que a igreja ficou pronta, nos roubou, vendeu a igreja e sumiu. E vendeu essa igreja, hoje a igreja é depósito de cadeira de dentista. Vendeu pra uma fábrica de cadeira dentista, de cama médica, tudo, e hoje eles usam como depósito. Aí começou a juntar um monte de senhores na porta. Falei, ele vai reabrir a igreja, ele vai reabrir, como se eu já tivesse cachavo, já tivesse falado todo mundo, comprado. Aí eu falei, Jesus, onde o senhor tá me metendo? Falei, onde é que eu acho o dono disso aqui? Ninguém sabia. Ih, a gente não sabe, não. Aí eu falei, Deus, pra onde eu vou agora? Aí Deus, eu entrei no carro e me direcionou pro outro lado de Campo Grande, me levou até a fábrica. Quando eu cheguei na fábrica, eu fui lá, falei assim, Deus mandou vir aqui falar com o dono da fábrica. Os seguranças começaram a rir. Falei, Deus te mandou vir aqui, você tá maluco. O dono da fábrica é macumbeiro, odeia cristão. Você tá louco, ele nunca vai te receber. Falei, rapaz, se Deus mandou vir aqui, pode falar que ele vai receber. O cara me telefonou pra sala. Dito e feito, o cara começou a rir. Pô, vou atender crente. Ele tá dizendo que Deus mandou ele vir aqui? Mande ele entrar. Já recebeu. Eu entrei numa sala gigantesca, bonita pra caramba, o cara de propósito acendeu o charuto pra fumar. Aí, já rindo, Deus te mandou vir aqui, senta aí um pouquinho. Você quer água, quer café? Falei, não, me dá água. Pode pegar na geladeira. Tomei a água, aí ele começou a chamar os irmãos dele. Eram três irmãos. Pra zombar de mim, né? Aí eu tô sentado bebendo água, tô vendo, falei, pô, Deus, tu me trouxe aqui pra fazer isso? Pra passar vergonha, pra chacota? Aí ele falou comigo assim, fala pra ele que quando ele devolver a igreja pra voltar a ser a minha casa, eu curo a filha dele e tiro ela da cadeira de roda. Eita, meu Deus. Ninguém sabia disso, só os irmãos dele. Aí eu... Acho que o novo convertido é tudo maluco, né? Não questiona, não faz nada. Fica bravo demais. Fala que vai. É bate e pronto. Falei, olha, eu sei que o senhor tá fumando charuto, eu sei que o senhor chamou os seus irmãos pra gozar, mas eu te disse uma coisa pra você. Eu não vim aqui pra brincar. Eu sou novo, mas não sou maluco. Deus mandou te dizer uma coisa. Se o senhor abrir lá pra virar igreja de novo, ele vai levantar a tua filha da cadeira de roda. Vai curar a tua filha. E Deus mandou te dizer, pra você achar que eu não sou maluco, que só os seus irmãos que estão aqui, sabe? Eu nem sabia que eram os irmãos dele. Foi Deus que falou. Seus irmãos aqui sabem. Ninguém sabe, porque você esconde sua filha. Você quer sua filha andando? Eita. Me dá pra virar igreja. O cara parou de fumar, regalou dois olhão, caiu de joelho chorando. Os irmãos ficaram me olhando assustados. Levantaram ele, sentou todo mundo, a reunião mudou. Acabou a brincadeira. Como é que você sabe disso? Eu falei, o Deus que mandou aqui me falou. E se Deus não curar, o que eu faço contigo? E se Deus curar, o que eu faço contigo? E aí? Porque se Deus não curar, você toma tudo, pode me mandar me prender, me dar uma coça, a senhora não me mata, não. Mas se Deus curar, eu não pago nada lá. E de vez em quando, você vai lá dar uma glória. Ele apertou a minha mão e feito. Eita. Tá bom. Quando é que Deus vai curar a minha filha? Eu falei, cara, se Deus mandou vir aqui, é agora. Em nome de Jesus, ela tá levantando agora. Quando você chegar em casa, vai ver sua filha de pé. Quando ele chegou em casa, a filha tava de pé. Meu Deus. Sem ninguém colocar a mão. Meu Deus. Aí ele me disse depois, ele começou a caminhar no evangelho, por causa disso, que a filha dele falou assim, ele perguntou, como é que isso aconteceu? Papai, eu não sei, a filha dele era um adolescente, na época. Papai, eu não sei. Eu só sei que apareceu um homem aqui de branco, me estendeu a mão, sorriu pra mim, eu segurei a mão dele, levantei e comecei a andar. Caramba.